Eu estava estudando esses malucos da filosofia e me veio o mote. Todo dia eu me sinto meia hora no batente da casa da saudade. Eu sei que me veio o mote, eu tirei um cochilo, quando acordei, eu tinha sonhado com meu pai, a reminiscência apareceu da seguinte forma. No sonho, o meu pai me aconselhava. Meu pai já é falecido, o final do ferreirinho é falecido. E meu pai me aconselhava dizendo o seguinte, o meu pai me dizia, olha neto, nessa vida não é pra se brincar. Brincadeira possui o seu lugar, seja um jovem de auspício e de projeto. Pois seu pai era um velho analfabeto que brincou quando teve mocidade. Hoje em dia, no topo da idade, a doença me invade e me apavora. Todo dia me sento meia hora no batente da casa da saudade. Na infância e da minha meninice, eu perdi o meu pai para o destino. Essa perda na época de menino me deixou sem vigor e sem predice. O passado queria que sumisse. Sem deixar o vetusto de idade. A ferida da minha orfandade, toda vez que catuco, ela chora. Todo dia me sento meia hora no batente da casa da saudade. Diga aí, poeta, você vai sentar meia hora no batente da casa da saudade? Já estou sentado, isso é coisa boa demais. O moto já é uma poesia estupenda, o moto já diz tudo. Então, você está de parabéns pelo moto, parabéns pelo cordel, mas tem vontade. Poeta, eu queria agradecer a todos os amigos que sentaram no batente da casa da saudade, ao poeta Léo Brasil, a todos os amigos que me apoiaram também nesse projeto. Agradecer a todos os conterrâneos que realmente sentaram no batente da casa da saudade. Pois esse cordel, meu poeta, eu fiz sem qualquer patrocínio, não tenho patrocínio de nada, tenho dinheiro no meu bolso, fiz o cordel. E eu queria deixar a mensagem de um someto da autoria do poeta Neto Ferreira. Posso deixar isso? Eu disse assim, eu disse, ei você que vive tentando ofuscar o brilho do outro de qualquer maneira, seu brilho com isso não vai aumentar, nem tirar do outro a luz verdadeira. Não vejo no mundo quem possa tampar o brilho do sol como uma feneira, e o tempo é capaz de se encarregar, de apagar incêndio, de acender fogueira. Por esse reflexo, Oliveira, somos como vela, quem está sem brilho, vem pra perto dela, pra ter o direito de se iluminar. Quando essa chama, quando sua chama é aproveitada, que acende uma vela que está apagada, seu brilho vai nela, pra outro lugar. Maravilha, olha pra ouvir, olha pra ouvir. Neto Ferreira, muito obrigado. A satisfação é todo, eu me agradeço pelo convite. Vou levar e vou ler o cordel. Essa aqui é a senhora, meu poeta. Muito obrigado mesmo, eu já estou tomando o cordel. Já tomou, já foi, é só o mínimo público já. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho. Dizer você que tirar dinheiro do bolso pra fazer um trabalho desse, eu sei que as coisas não são fáceis, o patrocínio não chega, mas quando a gente ouve histórias, como a gente ouviu recentemente nesse programa mesmo, de um Jackson do Pandeiro que teve que sair de Alagoa Grande pra Campina Grande a pé, porque não tinha dinheiro de pagá-lo um transporte. Então, isso só reforça ainda mais. Não é a falta de um patrocínio que vai ofuscar o teu talento, que deixou de existir um cordel coletivo, que irá deixar de existir outros tantos cordéis, e enfim, o teu talento tá aí, e não é como a falta de um patrocinador que vai ofuscar esse talento, esse coletivo que tá perto de mim. Vamos seguir em frente, eu tive que vender a geladeira de casa, o meu menino viu, então pra tomar o leite a gente colocava na casa da vizinha, pro leite não cortar, porque eu tive que vender a geladeira pra gravar o meu primeiro ano inteiro. Então, na verdade, não tem nada fácil, todo começo é muito difícil, mas a gente tá aqui, graças a Deus, não tem muita coisa não, mas já tem uma geladeira, e isso pra gente já é muito legal. Eu agradeço ao Pai do Céu todos os dias, eu espero que a gente tenha ouvido mais e mais, e a gente vai seguir de música, música com eles, os filhos de Jackson. É só a igreja! Na manga roça eu quero o gosto de sobra.